Bom dia Exatamente 8 e 15 da manhã O dia nem começou, meu irmão Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes Minha vida é uma merda Morrendo de fome aqui, meu irmão, fui abrir a geladeira Não tinha nada, só a luz E o ar E nada, um ambiente ideal pra fazer uma foto simples Com aquela luzinha maravilhosa da geladeira E a vontade de chorar é inevitável Todo mundo realizando seus sonhos Concedendo suas coisas, eu na merda Na merda, na merda, na merda Sabe o estado da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada, nem vai pra frente, nem pra trás Que nem merda você consegue fazer mais Que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho Se existe uma definição maior pra merda O nome é João Paulo É um adjetivo substantivo Um nome próprio É tudo João Paulo Quando você for xingar seu filho, sua mãe Seus irmãos Xingar alguém Você não diga Seu filho é da puta Seu arrombado de merda Não, você grita assim Seu João Paulo Seu João Paulo Porque eu tenho certeza Que não tem uma ofensa maior do que essa, não A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando Cara, eu sou um merda, meu irmão Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Eu sou realista Eu sei que não, meu irmão É daqui pra pior, meu irmão Caralho, eu vou desligar Que eu tô com vontade de chorar, bicho É triste, mas É a vida